NAMBI ONE Tamo sempre um passo a frente AAAAAAAA Posturado Os pelo na régua Kid King é no pé Tô embaçado Zero, um na pista Fruiça elas quer E terror pra mim é filme E vocês são comédia Larga do meu pé Porque os Dave tá na pista E Playboy voltou de ré Que bonde é esse parceiro? Que bonde é esse parceiro? Os moleque é de cama de pay and pay, tem time Só pega influência e taca no piro Que bonde é esse parceiro, que bonde é esse parceiro? Que te pega e deixa lola pra tu lembrar o ano inteiro Então vem novinha, câmera lenta rebolando por cima do pau Aproveitar que ela tá foquenta, toma, piraca do mal Então tá com santa, 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 santa Que os moleque representam Então senta, 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 senta Rebola em câmera lenta Se ela falar de amor comigo não rolar Talvez só rola em cima da cama Tem vários contatos que sempre me chamam Só te pega uma vez, não fica com ela já, ela já conhece Nosso fugué, os famosos, o Mad Mad Te bota fundo, nunca fofo, reitor, nunca mais esquece Ela se quer sentar pra ganhar arroba e ficar famosa na internet Chama do caralho, MW, CZ, elas conhecem Que bonde é esse parceiro, que bonde é esse parceiro Os moleque é escama de feita de time, só pega influência e taca no cara Que bonde é esse parceiro, que bonde é esse parceiro Nós te pega e deixa a molinha, pra tu lembrar o ano que Porque nós só temos a vida, é essa ou é essa Ela me vê de invoque preta na rua, se interessa Tô passando sem pressa, depois achado a beça Invejoso, segue meus passos, mas nem chega na minha resta E lá num baile do inferninho, ela senta a trave e joga pros malóis A Juliante tá na cara de cordãozinho, de prato vai dar o ódio Eles tão tudo impressionados, porque eu não uso droga Porque vocês só acreditam nas páginas de fofoca É que tentaram me fojar, mas eu ainda tô aqui E se o inimigo me tentar, o meu gatilho tá aqui Todo é costurado, que os pé não é rap Tique, tique, nenu, tu é fã, tu é embaçado Ser um mundo na pista, isso elas me querem Deberro pra mim é filme, vocês são comédia Larga do meu pé, porque os Dave tá na pista Hey boy, voltam de rap Que bonde é esse parceiro, que bonde é esse parceiro Os moleque é escama de feita de time, só pega influência e taca no pelo E que bonde é esse parceiro, que bonde é esse parceiro Que te pega e deixa a bola, pra tu lembrar o ano inteiro Ah, posturado Os pelo na régua Que de que nenu, tu é fã, tu é embaçado Ser um mundo na pista, isso elas me querem Deberro pra mim é filme, vocês são comédia Larga do meu pé, porque os Dave tá na pista Hey boy, voltam de rap Que bonde é esse parceiro, que bonde é esse parceiro Os moleque é escama de feita de time, só pega influência e taca no pelo Que bonde é esse parceiro, que bonde é esse parceiro Que te pega e deixa a bola, pra tu lembrar o ano inteiro Então vem novinha, câmera lenta, rebolando por cima do...